Música Esta peça chama-se Duel Dilema e compõe-se de um número de letras Que constituem o poema encantatório Abra Cadabra Este poema era usado já na época medieval Inclusive a sua origem é hebraica E o poema era usado para supostamente curar maleitas e tristezas e enfermidades O que eu fiz aqui foi uma espécie de pictograma tridimensional Que de alguma maneira explora a forma da escrita enquanto poesia Através destes objetos, de objetos símbolos Estes objetos são duplos em gesso De alguns que tenho vindo a arquivar e a trabalhar já há alguns anos E que são compostos por espécimes vegetais Objetos não identificados Pedras Minerais Enfim, restos Poeira no caminho, de alguma maneira E que eu recolho Também num processo de caminhada E como forma de Também de provocar O processo artístico O processo artístico O processo artístico Obrigado.